Música Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia, dando continuidade ao nosso evento, com a temática Estratégias de Gestão Acadêmica na Universidade Pública Brasileira, passamos agora a palavra para a professora Marilza. Bom dia. O Oscar acabou de me dar uma informação, eu gostaria de passar para vocês. Vocês sabem que todas as palestras estão na nossa página. E, bastante interessante, o número de acessos de cada uma dessas palestras. Veja, a palestra do professor Herrmann já teve 1.012 acessos. A do professor Prata, 847. Do Chaimovic, 417. Do Pedrosa, 1.094. Do Fava, 1.069. Do 1.985. Então, acho que é importante a gente fazer o evento, mas é importante que isso está servindo para acesso de muita gente. Muito legal isso aqui. Eu fico feliz. Oscar, acho que vale a pena. Esse é um trabalho que, cada vez mais, a gente tem que fazer, e muito. Legal. Convidamos agora, nesse momento, o professor doutor Klaus Schlunzen, júnior, para apresentação da professora doutora Regina Silvia Viotto Monteiro Pacheco, da Fundação Getúlio Vargas. Bom dia a todas e a todos. A gente vai iniciar agora esse terceiro dia de atividades, aproveitando para agradecer a presença de todos vocês por esse evento importante. E, só complementando as palavras da professora Marils, que todo esse material proveniente das palestras e das atividades aqui realizadas, elas também estarão disponíveis depois do nosso acervo digital, porque os meninos estão gravando e depois vão editar esse material, que eu acho que cada um de nós aqui que participou desde o início e das palestras, que foram bastante proveitosas, interessantes, não só nós que tivemos a oportunidade de assisti-las, mas os nossos colegas poderão depois também usufruir dessas atividades. Eu vou, então, passar para a nossa primeira atividade do dia. Eu vou apresentar a professora Regina Silvia Viotto Monteiro Pacheco. A professora Regina Silvia é professora do quadro permanente da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Administração e Economia de São Paulo, atuando na área de administração pública e governo. Coordena atualmente o mestrado profissional em gestão e políticas públicas. entre 1995 e 2002, foi presidente da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, em Brasília. Antes disso, foi coordenadora executiva do consórcio intermunicipal do Grande ABC, tem graduação em arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Paulo e doutorado em urbanismo e meio ambiente pela Universidade de Paris 12. A professora Regina, então, estará falando sobre o tema estratégias de gestão acadêmica na Universidade Pública, dando a sua contribuição para esse evento. Professora Regina, a gente gostaria de agradecer imensamente ter aceitado o nosso convite e dizer que é um prazer tê-la conosco. Obrigado. Bom, gente, muito bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui, uma honra e uma responsabilidade. Porque falar para pessoas com tanta responsabilidade, tão qualificadas como vocês, sem aborrecê-los, vamos ver aqui se é possível a gente fazer uma conversa sobre as últimas décadas, por que a gestão chega no serviço público, no setor público, que significado isso tem. E depois, um pouco uma olhada para o mundo, para o Brasil, e tentar trazer a discussão para a universidade. Eu chamei de gestão para resultados e ambiente de alta discricionariedade, porque a universidade é um caso específico de tipo específico de burocracia e que implica várias consequências para pensar a gestão em ambientes universitários. Então, eu quero que a gente faça uma conversa. Então, ao final, acho que já está até previsto. Vou tentar falar uma parte do tempo para deixar ali um tempo também para vocês, por favor, contestarem ou apresentarem outras visões sobre o tema. E as inovações na gestão foram primeiro realizadas nas empresas, nas empresas privadas. Esse movimento é um movimento mundial que aconteceu e vem acontecendo em países com diferentes tradições administrativas, com diferentes governos, governos conservadores, governos progressistas. Quer dizer, é um movimento estranhamente convergente, coincidente, a ponto de alguns críticos acharem e virem aí uma imposição de organismos internacionais, algo que vem de fora para dentro. Na verdade, muitos desses países responderam com a gestão a um conjunto de pressões que são tanto pressões políticas, mudanças demográficas, mudanças na economia, a competição global. Quer dizer, um conjunto de pressões simultâneas que afetou vários desses países e que fez com que os governos, basicamente, tivessem que responder a duas fontes grandes de preocupação. Uma com a legitimidade dos governos. O Estado perdeu legitimidade, mesmo nos países do bem-estar social, nos países que prestam, cuja burocracia é sólida e que presta muitos serviços, que os serviços são de qualidade, que os serviços são públicos, gratuitos, etc. Mesmo nesses países, existiu, e ainda está se prolongando e vai se recuperando aos poucos, uma crise de legitimidade do Estado e uma forte crítica dos cidadãos, da sociedade, à burocracia, ao comportamento burocrático do Estado. Então, tem um lado ali que é uma crise de legitimidade e que os governos, em contexto democrático, se preocupam com isso. É também o período do aprofundamento da democracia. Então, essa é uma fonte de pressão para mudanças dentro do Estado. A outra, nesses países, era fazer as burocracias responderem mais rapidamente às mudanças de orientação de governo. São países que têm burocracias weberianas sólidas, constituídas há mais de um século. Estamos falando da Inglaterra, estamos falando da França, da Alemanha, da Austrália. Enfim, na Austrália é mais recente, mas, da mesma maneira, tem lá o sistema todo anglo-saxão funcionando. Burocracias sólidas com lentidão de resposta quando muda um governo e muda a prioridade. Então, isso é chamado, numa tradução direta do inglês, de responsividade, fazer com que essas burocracias respondam rapidamente às mudanças de orientação de governo. Esses dois focos estiveram na origem das respostas ou das mudanças no setor público e com vários outros processos pressionando, por exemplo, a questão do aumento dos custos no setor público. Se vocês fizerem uma cadeia de fenômenos, o envelhecimento da população, as pessoas vivem mais, isso pressiona por mais serviços, tanto serviços de saúde, atenção à pessoa na idade, quando idoso, enfim, ter uma aposentadoria que se estende por muito mais tempo do que antes, tudo isso é fonte de pressão de custos sobre o Estado e o Estado tem que responder a isso e não é mais possível responder aumentando a carga tributária indefinidamente. Então, tem uma pressão pela eficiência, uma pressão por controle de custos, uma pressão por achar outras alternativas para lidar com essa, por exemplo, com esses efeitos do envelhecimento da população em várias áreas do Estado. Mudanças demográficas importantes. Então, tem muito mais pessoas vivendo sozinhas, isso faz parte do quadro também. Muito mais famílias monoparentais, as pessoas estão mais móveis, as mulheres estão no mercado de trabalho, então, isso implica uma série de novos serviços. Esses serviços têm que ser cada vez mais diferenciados, e se fala hoje de personalização dos serviços públicos. À medida que um dos serviços, por exemplo, é entregar para o cidadão um voucher com o qual ele pode contratar um cuidador para ficar, acompanhar uma pessoa idosa como um dos serviços públicos prestados pelo Estado. Esse cuidador provavelmente não será um funcionário público, ele vai poder escolher entre várias cooperativas, vários fornecedores, e, enfim, para dizer como daquele serviço padronizado para grandes massas do Estado do bem-estar social, nós vamos caminhando para uma diversificação, para uma pressão por serviços mais individualizados, mais desenhados para as características daquela população, daqueles segmentos, porque não se trata mais de BNH. Você tem que identificar e desenhar serviços muito voltados para atender a demanda de usuários e de populações específicas. A questão das tecnologias impactando a forma de trabalho, impactando o custo, tecnologia é igual vida mais longa, é igual maior custo na saúde. Um cidadão informado quer saber por que ele não vai fazer aquela tomografia que poderia fazer para ter um diagnóstico mais rápido. Então é uma cidadania mais informada, a tecnologia desenvolvendo, oferecendo novas possibilidades, e isso impactando também no custo, no questionamento, na comparação que o cidadão faz entre o que ele tem de informação sobre aquele possível tratamento e aquilo que o Estado está lhe oferecendo. Então são várias, várias fontes de pressão que ocorreram ao mesmo tempo em vários países, as quais o Estado começa a responder com mudanças na sua forma de organização e funcionamento. Daí que a gente fala das reformas da nova gestão pública a partir do começo dos anos 80. Problemas. Os dois primeiros líderes dessa reforma foram dois governos altamente conservadores, o Reagan e a Thatcher. Isso deu uma marca. Então, para muitas pessoas, isso já é motivo para não querer nem ouvir falar do conteúdo dessas reformas, porque identificaram pessoas e analistas, cientistas políticos, não é só a opinião pública em geral, com essas tendências conservadoras. Um autor inglês, Fairley, se perguntando se essas reformas eram necessariamente conservadoras, foi e fez um estudo comparado de vários países, e ele mesmo acabou concluindo que as reformas ocorreram em governos conservadores, foram continuadas em governos progressistas, outras começaram em governos progressistas, foram continuadas em governos conservadores, de maneira que não é possível achar uma correlação direta entre esse tipo de reforma e a cor dos governos que as implementam. Claro que, para alguns, a discussão da eficiência no setor público ainda é algo, uma marca conservadora, etc. Agora, para outros, é assim, se nós consideramos que os serviços públicos são importantes, nós vamos ter que encontrar isso, é um outro em inglês, que é o Nick Pierce, que fala isso, nós vamos ter que encontrar maneiras de torná-los sustentáveis ao longo do tempo, porque sem sustentabilidade, inclusive econômica, esses serviços tendem a ser reduzidos, cortados, etc., com prejuízo para a população. Enfim, esse é um mundo todo de reformas que foram, vem sendo empreendidas nesse sentido da busca de resultados. Algumas características são comuns, eu não quero ficar passando muito slide aqui para não aborrecer vocês. Bom, isso é um pouco o que eu falei, a questão da legitimidade, mas também tem uma outra marca, que é a democracia, responder às expectativas da sociedade, bom, isso tem a ver com a legitimidade, mas é a ideia de que não há cidadania sem acesso a serviços públicos de qualidade. Isso acho que, inclusive, é um debate, uma questão para a gente pensar no Brasil, a gente teve uma década de grandes modificações sociais, de inclusão, mas uma inclusão pelo consumo. Então, a qualidade dos serviços públicos, do meu ponto de vista, ainda não acompanhou essa trajetória recente. E consumo não torna ninguém cidadão, pode tornar consumidor, mas não torna cidadão. Quer dizer, o que torna cidadão mesmo são os serviços públicos de qualidade, e essa é uma das agendas que acho que nós temos que enfrentar. Bom, isso aqui eu já falei, a questão da expansão e tal. Então, como que... os governos responderam, o que fez parte. Ao longo de 30 anos já, essas reformas foram evoluindo. Então, as primeiras são mais corte, corte, corte. Privatização, corte de custos, etc. Mas isso foi evoluindo, de maneira que hoje a gente tem uma visão, a chamada governança pública, que é o Estado trabalhando em rede, com parceiros, não sozinho dando as respostas todas a esse conjunto de problemas, problemas complexos que surgem. enfim, e mais ou menos passou por esses temas. Uma revisão das finanças públicas, a introdução de custos, da noção de custos, orçamento com produtos claros, para mudanças de flexibilização orçamentária, orçamento global. As agências, as organizações públicas, muitas delas recebem orçamento global. E aí, com esse orçamento, vão decidir o quanto gastam para pessoal, o quanto gastam para custeio, o quanto fazem de investimento. e nós estamos há anos de luz disso. Não sei se na universidade vocês têm orçamento global. Não sei. Global, vocês podem definir. É um mundo muito feliz esse, porque, em geral, é todo carimbado. Vocês carimbam de acordo com as prioridades, mas não de acordo com as formalidades, é completamente diferente. Recursos humanos foi uma área de grande mudança, para resumir em uma frase de um autor espanhol, Francisco Longo, tem até um livro dele publicado em português, com esse título, que é Mérito com Flexibilidade. A ideia foi conservar e reforçar o princípio do mérito no setor público, mas introduzindo flexibilidade nas relações de trabalho. Os holandeses chamaram isso de normalização, tornar as relações de trabalho mais normais para eles, mais próximas das relações de trabalho gerais do setor privado, do mercado de trabalho geral. Diminuir as diferenças entre contratos, benefícios, condições de trabalho no setor público e no setor privado. introduzir fortemente a avaliação de desempenho. Então, o mérito é comprovado direto, frequentemente, com a introdução de, com a observação de desempenho, que nem sempre, ou não necessariamente, tem o intuito de punir. Mas pode ser para aprender, para focalizar, para direcionar. Então, essas são mudanças na área de recursos humanos. A introdução polêmica de remuneração variável por desempenho, isso é polêmico, não há consenso sobre isso, se é bom, se não é bom. O que se sabe é o seguinte, se introduzir, que seja uma parcela muito pequena da remuneração, para não criar distorções em cima disso. Uma mudança na macroestrutura do Estado. A tendência foi tirar pedaços da administração direta e tornar cada pedaço desse, que é voltado para uma finalidade clara, uma agency, que é o nome em inglês genérico, para abranger tanto agências reguladoras, o que é equivalente às nossas organizações sociais, que para eles são os quangos, ou as nossas OSCIPs, as agências executivas, enfim, e cada unidade dessa poder ser injetada com gestão. Ou seja, uma finalidade clara, objetivos, metas, indicadores, acompanhamento de resultados, e flexibilidade na gestão para possibilitar melhoria de resultados. Não é para fazer o que quiser, a ideia foi contratualizar resultados. Então, cada unidade dessa, vamos dizer, descentralizada, desconcentrada, liberada das regras rígidas, da administração direta, vai responder com resultados previamente acordados com o Ministério Supervisor, a Secretaria, enfim, qual é a parte daquela organização na implementação de uma política pública. E isso é contratualizado. A ideia é que isso esteja previamente definido, evitando, de um lado, as mudanças frequentes de prioridade, dos ministros, dos secretários, ah, tive uma ideia, e aí muda tudo, evita isso, dá mais previsibilidade para o gestor, de modo que ele possa organizar os esforços, no sentido do tempo e da obtenção daqueles resultados, e, de certa forma, limita também a independência autárquica daquela entidade para fazer o que ela quer. Cria um vínculo, e esse vínculo não é de hierarquia, não é de nomear ou demitir o dirigente, mas é um vínculo que estabelece o que se espera daquela entidade e qual é o compromisso dela com resultados em troca das flexibilidades. Eu já falei das parcerias, o Estado, sozinho, não responde ao conjunto de desafios, aos problemas complexos que tem que responder, nem sempre tem a linguagem adequada, nem sempre tem os profissionais adequados, nem sempre tem o regime de trabalho adequado, então entram aí as parcerias, e não é só em busca de recursos, mas é de expertise. Então essa é uma frente grande de respostas. A questão de vouchers, eu já citei, outros mecanismos de mercado, comparar os resultados de organizações diferentes, por exemplo, a ideia das avaliações das escolas. não necessariamente os rankings. O ranking também é controverso. O ranking também é controverso, mas mostrar os resultados, ou diretamente para os pais daquela escola, ou de uma maneira agregada, ou de uma maneira comparada, tem efeitos em ajudar a obter melhores resultados. Então essa é também uma tendência. Governos ou organizações mais abertas aos cidadãos, a ideia do open government, com fóruns de consulta, fóruns de participação, como uma tendência. Definir padrões de serviços. Então, claramente, como é aquele serviço, a quem ele se destina, e, em geral, um padrão, um compromisso, que é qual é o tempo de resposta que o cidadão vai esperar por aquele serviço. Quanto ele vai esperar por uma consulta com um especialista, nas suas diversas especialidades? Quanto ele vai esperar por um serviço, uma concessão de aposentadoria? Por um buraco que tem que ser tapado na avenida, onde passa o ônibus, etc. Então essa ideia de definir padrões de maneira que isso passe a fazer parte, de uma certa forma, dos direitos do cidadão. Ele tem direito àquele serviço prestado daquela maneira, e ele sabe que é aquilo que ele pode esperar e exigir das organizações públicas. Os controles. Controles menos detalhados, menos procedimentais e muito mais voltados para resultados. Então essa comparação de resultados, chamada de competição administrada, não é uma competição desenfreada por mais recursos. Não se trata de dar mais dinheiro para a escola que atinge melhores resultados. Isso só reforçaria um círculo vicioso de prejudicar os que estão com mais dificuldade, mas se trata de fazer uso da reputação do gestor. Então o incentivo, que é o nosso principal capital, que é a nossa reputação, é que esse seja o incentivo para melhorar o desempenho. quando você compara e mostra desempenhos de organizações. Para isso tudo, flexibilizar as regras em orçamento, em compras, em pessoal, um conjunto de regras são flexibilizadas por organização, e medir resultados, como uma etapa fundamental, escolher indicadores para fazer isso, o que não é simples, não é um trabalho evidente. Com que indicadores nós medimos o que fazemos, ou se estamos indo na direção certa? É muito controverso, não controverso, é pouco a pouca experiência acumulada. Ontem à noite eu estava até revisando, e os ingleses definiram, é que eu não conseguia achar na internet, mas definiram lá uns indicadores-chave de desempenho para as universidades, e acho que isso poderia servir também de inspiração para o debate aqui. Eu não achei, mas acho que com um pouco mais de esforço a gente acha. Então, essas flexibilidades, já falei, e a questão da diminuição dos controles procedimentais, baseados no detalhe, na norma, implica uma certa mudança no sentido de praticar confiança no administrador público. Isso não foi a única inspiração. Então, você tem... Na Nova Zelândia, não foi nada disso. A Nova Zelândia foi, está aqui, as metas estão aqui, o ministro se tornou um comprador de produtos, então ele queria comprar vagas para o ensino fundamental. Então, as escolas públicas, as escolas de entidades sem fins lucrativos, as escolas privadas, todo mundo oferecia suas vagas, seus preços, etc., e o ministro, então, decidia e comprava. E, se aquilo não fosse entregue, então tinha punição. Então, esse é um tipo de contratualização de resultados, que usa a meta para obrigar o gestor a gerenciar. Então, em inglês, é o make managers manage. E a outra, são lá os nórdicos que usaram isso como uma aprendizagem, pensando. A gente não sabe medir resultados no setor público. Vamos aprender, vamos fazer juntos. Então, daí a ideia da confiança, não há punição por metas não cumpridas. A ideia é muito mais refletir sobre as causas do não cumprimento das metas. Isso ajuda mais a melhorar o desempenho do que estabelecer sistemas de incentivo e punição. E aí é o let managers manage. A ideia da flexibilidade e da aprendizagem. Para os próximos anos, o Stephen Kellman é um norte-americano que é um acadêmico que também trabalhou no governo. Ele foi responsável por todas as compras governamentais no governo Clinton. E é um autor. Hoje ele é editor de uma importante revista científica da área. E ele aponta a continuidade dessa ideia da mensuração do desempenho, mas não como um fim em si mesmo, e sim para a gestão do desempenho. Então, você mede para melhorar o desempenho e não mede por medir. Da contratualização dos resultados, um esforço grande, novo, de trabalho interorganizacional. Quer dizer, muitos esforços foram feitos tomando cada organização como uma unidade de gestão. Acontece que os problemas complexos requerem que essas unidades trabalhem juntas. Então, aí é um campo grande que deve se estender pelos próximos anos. Dar poder de escolha ao usuário. O usuário poder escolher entre vários fornecedores de serviços públicos que, de certa forma, competem entre si e pela qualidade e aprofundar as reformas orçamentárias. Eu pus esse slide aqui porque, quando conversei com o professor Klaus hoje cedo, uma outra visão sobre as tendências, os desafios para o futuro dos serviços públicos, aposta fortemente na introdução cada vez mais de tecnologia na provisão de serviços. Então, esse ex-ministro da administração do México, governo, acho que anterior, atual senador, diz que o futuro dos serviços públicos passa por essas características fortemente tecnológicas. Quer dizer, todo cidadão terá o seu arquivo pessoal numa nuvem e ele vai a cada serviço público e aquele serviço acessa seus dados e, identificado por biometria, passa a ter todas as suas informações reunidas em todos os serviços que ele participa, que ele frequentar. Oferecer dados, mas dados focalizados. Ele diz, não adianta nada você publicar dados brutos, o governo já tem que preparar alguma coisa para oferecer para os cidadãos. E aí tem a questão da simplificação das regras, que é uma agenda muito importante também para os próximos tempos do setor público, tornar a arquitetura de escolha para o cidadão mais fácil. O que ele quer do Estado, como ele vai se relacionar com os serviços públicos. Só um exemplo da questão dos dados, a publicação em Londres, a publicação pelo serviço de trânsito de um mapa com os locais de maiores acidentes, de tráfego na cidade, algumas horas depois disso já existia uma sugestão de rotas para os ciclistas, feita pelos próprios, para uma associação, ou pelos próprios ciclistas que se apropriaram daqueles dados e imediatamente lançaram rotas alternativas, melhores caminhos, etc. Quer dizer, isso são vidas salvas. E é essa coparticipação do cidadão no serviço público, usando tecnologia. Esse é um campo imenso de modificações, de novidades que vai desde o cidadão com o celular passa a ser um fiscal dos buracos, onde ele está, ele já fotografa, já vai para uma central, já cai lá no SIG, já identifica onde é, entra na prioridade, vê se é via principal, se não é via principal, já aciona, já entra lá na programação, enfim, tem muitas, muitas, muitas aplicações desse uso das tecnologias para a prestação de serviços. Eu vou acelerar um pouquinho, só dizer que, então, a gente está passando com isso tudo de uma ideia de foco em processo, em norma, em conformidade às normas, em controle detalhado, para uma era da responsabilidade, do resultado e da avaliação permanente. Acho que essa é a grande mudança do paradigma burocrático clássico, weberiano, que previa que todas as funções estivessem previamente descritas, que o funcionário só fizesse aquilo que estivesse descrito, e, assim, sem ira nem estúdio, a ideia de que não podia acrescentar nada, aquilo deveria estar previamente, a racionalização absoluta das tarefas e tal, para uma outra visão de corresponsabilidade, de menos controles formais e mais controles de resultados, e uma permanente indagação sobre o que está sendo feito, é o que precisa ser feito, e é o que melhora aquele problema que se quer resolver. só para dizer que isso não é tão novo assim, se a gente lembrar maio de 68, esse é um cartaz da época, já estava lá como era a frase, a sociedade só será feliz quando o último dos burocratas for enforcado na gravata do último dos sociólogos, não era assim? A frase pichada nos muros em Paris, tinha um slogan desses, ou seja, o mal-estar com a burocracia, vamos falar do Foucault, tem vários elementos, e a gente pode falar do próprio Weber, que apesar de ter dito que era o modo superior de dominação, também falou do perigo burocrático, também falou do iron cage, da gaiola de ferro, da racionalização do mundo, que no extremo iria prender todos e limitar a criatividade e o espírito inovador e mutante dos políticos, que na fala do Weber também já tinha essa ameaça burocrática. Então, vamos dizer, é um aprofundamento dessa crítica, desse mal-estar e a busca de outras soluções. Isso não quer dizer que as burocracias não sejam mais necessárias, de maneira alguma. Quer dizer, os corpos permanentes do Estado, a meritocracia, tudo isso continua sendo muito importante, só que para funções delimitadas. Então, não sei se vocês sabem, teve que ter no Brasil uma emenda constitucional para permitir o trabalho dos agentes comunitários de saúde. quem é daqui da área da saúde? Sim, não sei se vocês sabem disso. Eu descobri há pouco tempo, e a emenda é de 2006. Enfim, a natureza do serviço qual é? Que a pessoa faça parte daquela comunidade. Essa é a lógica desse programa que é superimportante, ajudou muito na queda das taxas de mortalidade infantil, etc. Só que, pelo concurso público, não pode, você não pode limitar isso. Foi necessário uma emenda constitucional, talvez seja o único país no mundo, que diz lá, na Constituição, que, no caso de agente comunitário de saúde e o agente de endemias, o famoso mata-mosquito, então, a gente tem o mata-mosquito na Constituição do Brasil. Pode colocar, deve, ou pode ter o requisito de residir no local para... E ele perde o cargo se ele mudar de lá. Então, quer dizer, é essa ideia de que talvez não fosse a melhor figura tê-lo como um funcionário, uma burocracia clássica. Mas, enfim, são os arranjos que vão sendo feitos para enfrentar a rigidez. Eu quero parar de falar logo para a gente poder conversar, mas um outro exemplo também... Bom, vamos já dar um salto aqui e falar do mundo universitário. A gente sabe que as regras rígidas da administração pública foram sendo contornadas de várias formas, as fundações de apoio, enfim, buscando-se alternativas porque é muito difícil funcionar dentro da rigidez das normas. O caso dos hospitais universitários é o caso, vamos dizer, um caso gritante disso, e a solução encontrada pelo governo, eu vou pular tudo do Brasil, mas, enfim, quem sabe ainda fale alguma coisinha, pelo governo federal, foi criar uma empresa pública. Então, a EBSER, que vai se tornar em pouco tempo a maior empresa pública do Brasil, com 70 mil funcionários, porque recebe todos os funcionários atuais dos hospitais, os 47 hospitais universitários federais, e contrata os que faltam como seletistas e coloca no Brasil todo nesses diferentes hospitais. Faz compras também para todos esses hospitais, ou seja, uma tentativa de sair da rigidez das normas, do concurso público, da 8666 de compras, da lei de execução financeira, e tenta pôr ali um pouco de flexibilidade para poder ter um anestesista quando o outro tira licença, quando o outro sai. Enfim, essa é uma saída, não é a única, algumas universidades têm contestado fortemente, outras já assinaram seus contratos de gestão com a EBSER, já há números de economias nas compras, enfim, não são soluções sem controvérsia, mas são tentativas de introduzir alguma flexibilidade na gestão pública que tem que dar respostas, tem que dar respostas mais ágeis do que aquelas que os procedimentos rígidos permitem. Eu vou dar um pulo aqui e vou... Fechem os olhos, por favor. Vou falar de problemas com relação a isso. claro que essas inovações todas têm problemas e uma delas é aprender a trabalhar com metas. Que meta você coloca? Coloca metas que são frouxas demais, que são atingidas muito rapidamente, ou difíceis demais, nunca ninguém atinge e tornam-se motivo de desmotivação, insatisfação. Enfim, calibrar a meta é uma das dificuldades. A questão dos órgãos de controle, quer dizer, fazer essa mudança para uma outra visão de mundo, que não é o do controle procedimental, estrito, da norma, é difícil. O processo orçamentário muitas vezes não acompanha essas mudanças, ainda fica atrasado. Olhar a meta como um fim em si mesmo, mesmo, não é? Acho. Que é uma outra distorção, quer dizer, e que dá origem ali ao gaming, que é, vamos dizer, um aspecto que, em geral, é muito relatado, como um conjunto de atitudes ou de consequências negativas da introdução de metas. Professores ensinando a fazer o teste para as avaliações, seleções de alunos para o Enad, também faz parte dos melhores alunos, faz parte do gaming, ambulâncias esperando fora do hospital, porque a meta é tempo de atendimento à medida que chega o paciente no pronto-socorro, no serviço de urgência, então, ambulância que fica dando volta antes de encostar no hospital, listas de espera reduzidas criando novas listas de espera para lista de espera, enfim, são um conjunto aí de contabilidade criativa que aparece quando você trabalha com meta e em educação não é diferente. Vocês querem contar alguma aí? Algum gaming além desse do selecionar alunos para o Enad? Autores que se citam mutuamente, porque conta lá a citação, teve recentemente esse assunto apareceu. O que mais? Aposto que vocês sabem muitos exemplos aí. Enfim, isso aparece. Então, às vezes, um autor como o Christopher Hood, que talvez seja um dos mais importantes autores ingleses de gestão pública, escreveu um texto que chama Gaming in a Target World, dizendo que quando você põe metas, você está sempre estimulando o gaming. Na verdade, acho que essa é uma visão pessimista. Quer dizer, há problemas, mas os benefícios ainda são maiores do que os problemas. À medida que os problemas são também enfrentados e corrigidos. Isso em várias áreas. em segurança pública tem reclassificação de crimes. Enfim, são vários os exemplos de gaming, mas a ideia ou os estudos mostram que os resultados ainda são melhores do que os problemas. Por quê? O fato de você ter meta ajuda em quê? Primeiro, mostra para onde devem convergir os esforços. Só isso já faz muita diferença. as pessoas sabem qual é o alvo, qual é a direção a seguir. Pode mobilizar as pessoas para aquelas prioridades. Tem um efeito de mobilização de esforços e energia. Dá transparência. Você pode ajudar a pressão externa sobre a sua organização, à medida que você dá transparência aos resultados, ajuda a fazer diagnóstico de problemas. Por que não foi atingida? Por que foi superada 150%, 200%? A conversa sobre a meta ajuda mais do que a meta em si. é um caminho que vem sendo tomado como positivo. Para encerrar, vou falar um pouquinho da universidade. Nós estamos falando de burocracia. Agora, a burocracia acadêmica, vamos dizer assim, é um tipo muito especial de burocracia, assim como outros. Isso foi chamado pelo Michael Lipsky, que é um cientista político americano, em 1980 ele escreveu esse livro, ele chamou de Street Level Bureaucracy. Para dizer o seguinte, é um conjunto de profissões e de funções no setor público que tem alta discricionariedade ao prestar o serviço, ao entregar o serviço. Então, isso passa pelo juiz, isso passa pelo médico, isso passa pelo professor. Então, é um conjunto de profissões em que a concretização do serviço depende muito dele próprio, deste profissional. E ele exerce essa discricionariedade à medida que ele está prestando o serviço. Então, o que o Lipsky fez foi dizer que esse conjunto de profissões ou de ocupações tem comportamentos diferentes da burocracia weberiana clássica. E que aí não se pode falar de nenhuma maneira de separação entre quem decide e quem executa. Porque quem executa é que decide o que ele vai fazer. Uma grande medida à discricionariedade exercida na hora da prestação do serviço. Outra característica. Essas pessoas se movem mais pela deontologia da sua profissão do que pelo fato de serem servidores públicos. Pergunta para um médico o que ele é. Ele sempre vai dizer eu sou médico. Ele não vai dizer eu sou um funcionário público. Nem vai dizer que eu sou um professor, raramente. Quer dizer, o vínculo com a profissão, a ética profissional, a deontologia da profissão é mais forte do que os vínculos como funcionário público, servidor público. Então, para esse ambiente, a gestão é muito mais difícil. É muito mais difícil porque são todos autônomos, altamente qualificados, com capacidade de exercer o seu poder discricionário na medida exata que prestam o serviço. Então, esse ambiente merece uma reflexão especial sobre esses temas todos, da gestão, a introdução da gestão, como garantir esse espaço de autonomia, porque não é só autonomia universitária, é a autonomia de cada um no exercício diário do seu trabalho. Então, como garantir isso, mas fazer convergir os esforços para prioridades que se quer alcançar. Como definir essas prioridades? Se não for envolvendo essas pessoas, dificilmente haverá possibilidade que elas sejam atingidas, mas o mundo não se restringe a nós mesmos. Tem outras esferas que participam também da definição dessas prioridades. Enfim, é um convite a vocês para pensar sobre isso no momento que estão iniciando essa escola de liderança e gestão, porque acho que uma das conclusões de balanço disso tudo é que o dirigente faz diferença, e faz muita diferença na hora da obtenção dos resultados. Você pode ter corpos profissionais incríveis, altamente qualificados, comprometidos, etc., mas um mau dirigente estraga isso, e um bom dirigente potencializa muito os resultados que a sociedade merece receber das organizações públicas. Então, fica aqui um convite para a gente pensar e refletir, ou talvez fazer alguns debates sobre a pertinência dessas ideias gerais da gestão no setor público aplicadas a um ambiente tão especial como o universitário. Obrigada. Bom, primeiramente, professora Regina, a gente gostaria de agradecer pela sua palestra, muito obrigado pelas contribuições, a gente vai agora passar para uma fase de perguntas, acho que podemos ficar sentados mesmo, ou em pé, se a senhora que sabe. E é praxe nossa aqui que as perguntas venham por escrito, então eu convido a plateia a fazer as perguntas. Eu vou me atrever a fazer a primeira pergunta, já aproveitando que estou com o microfone, e dizer o seguinte, professora, a Fundação Getúlio Vargas é uma instituição privada e tem dentro do seu rol de cursos, um curso de administração pública. No seu entender, como é que essa relação, é uma relação difícil entre a iniciativa privada e a pública, vocês têm dentro da Fundação Getúlio Vargas uma iniciativa privada e tem um curso de administração pública. Qual é a relação e qual é a contribuição de uma visão de uma instituição privada dentro de uma ação da própria instituição na área de administração pública? Como é que isso, no seu entender, o que vem de bom para a administração pública desse convívio e o que não é tão simples ou tão bom? Na verdade, a formação de quadros para o Brasil está no DNA da Fundação. Ela nasceu inclusive para formar quadros para o setor público no final da era Vargas, do segundo governo Vargas, com esse propósito no Rio. Em São Paulo, a escola, que nasceu alguns anos depois, vai fazer 60 anos no ano que vem, nasceu com a missão de formar quadros para a indústria, para as empresas paulistas, enfim, nos anos 50, industrialização, boom de crescimento, então, nasceu com esse propósito. Mas, em 69, nós criamos já o primeiro curso de graduação em administração pública dentro da escola em São Paulo. Eu não vejo nenhum problema, quer dizer, nenhuma contradição sobre isso. O que existe é uma discussão no mundo sobre que a área de administração pública está dentro de uma escola de business, seja ela a FEA da USP ou a GV em São Paulo. Quer dizer, tem um problema de campo disciplinar, então, porque a administração pública se nutre da ciência política, se nutre do direito, da sociologia, e tem mais a ver com a ciência política, eu diria, do que com a própria administração de empresas. Agora, o fato de estarmos em uma instituição privada, eu não vejo nenhum impedimento. Nós temos o único doutorado do país, por exemplo, em administração pública e governo, que já tem 11 anos, não existe nenhum outro doutorado. Os outros doutorados são em ciência política, alguns fazem doutorado em administração com essa ênfase, mas o único em administração pública e governo é o da EASP, que funciona desde 2002. Hoje, nós temos o portfólio completo, uma nova graduação, totalmente nova, mestrado acadêmico, mestrado profissional, doutorado, e um grupo de professores dedicado, um grupo grande de professores dedicado a isso. Enfim, eu acho que houve distorções, inclusive, no passado, por um tempo, o curso de graduação em administração pública era gratuito para os alunos, financiado pelo Estado de São Paulo. A distorção era a seguinte, os alunos, os melhores alunos entravam nesse curso, porque era gratuito, e, ao sair, queriam ir no mercado financeiro, para as empresas, da mesma maneira que os outros jovens, a maioria dos outros jovens que fazem GV. Isso funcionou durante muitos anos, e uma grande distorção. Finalmente, esse convênio foi encerrado, e hoje, o curso de graduação é pago em pública, no mesmo valor, acho que é o mesmo valor, de empresas, e tem lá 20% de bolsas para promover a diversidade. O doutorado é gratuito, por exemplo, o doutorado é totalmente gratuito, tanto em pública como em empresas, e o mestrado acadêmico tem várias bolsas, acho que os alunos acabam, de alguma maneira, não pagando, e o mestrado profissional é pago, mas é também por orientação da CAPES, não existe bolsa para o mestrado profissional, então ele é pago. Agora, essa distorção, só queria complementar com o seguinte, ela não é exclusiva, não era exclusiva da IAESP, a Fundação João Pinheiro, em Minas, tem há muitos anos uma experiência de um curso de administração pública, que é dentro de um concurso, então eles têm, como a UNESP tem o curso de administração pública, só que lá o jovem, ao passar no vestibular, já deu o primeiro passo para ingressar no serviço público, ele faz o curso com bolsa, os quatro anos ele ganha para fazer o curso, não só o curso é gratuito, como ele ganha, e ao final do curso, aprovado, ele é funcionário público, de carreira e tal. Lá também a evasão é grande. Agora melhorou um pouco, mas já foi 70% de evasão, agora com tantos anos de experiência interessante de gestão em Minas, isso melhorou um pouco. Porque o que acontece é o seguinte, o jovem quer ir para o mercado financeiro, o banco vai lá e paga para o Estado os 30, 40 mil reais que foi o investimento, só que isso não repõe de nenhuma maneira. Então, existe aí um pouco essa discussão de como identificar a vocação do jovem e tal. O nosso curso novo de administração pública parece que tem atraído o perfil certo, os jovens que querem mudar o mundo e a gente quer ajudá-los a fazer isso. Então, essa que é a diferença do curso de pública. O professor Carlos Vergani faz a seguinte pergunta. Poderia destacar, ou solicita, poderia destacar exemplos de boas práticas na desburocratização da universidade pública? A professora Cristina então diz, Verga diz, simplificar regras eliminando as desnecessárias neste contexto, a senhora vê uma maneira de flexibilizar as regras se temos, por exemplo, um tribunal de contas que exige enorme burocracia. Olha, o tribunal de contas do Estado eu conheço pouco, eu conheço mais o tribunal de contas da União. O tribunal de contas da União, dentre os controles, é o mais progressista deles todos. Já desde os anos 90, tem um programa intenso de capacitação, ou teve, não sei se continua, com a Inglaterra, a Inglaterra é líder em todas essas inovações, continuamente, através, por meio dos governos mais diferentes que passaram por lá, desde a Tátia, e o TCU fez um grande programa de formação, mandou muita gente para a Inglaterra, trouxe muitos professores da London School of Economics and Social Science, enfim, e fez uma preparação muito grande do seu pessoal para essa ideia de acompanhamento de resultados. Se vocês olharem no site do TCU, tem lá relatórios de avaliação de programas que não tem nada a ver com aquele controle detalhado, formal. eles abriram mão do controle formal? Não, não abriram. Então, temos uma agenda mais ampla ainda de controle, mas eles estão preparados para essa discussão de controle de resultados. Eu acho que esse é um movimento que está pendente ou atrasado no Brasil, mas que precisa de defensores. Porque, se lermos os jornais, por exemplo, o que os jornais defendem? mais controle. Mais controle. Porque precisa mais controle. Se você... Enfim, em muitos fóruns, e eu acho que também entre analistas, às vezes, passa essa ideia de que, contra o desmando, os problemas de mau uso dos recursos públicos, etc., a gente precisa de controles mais apertados, mais detalhados e tal. Esse próprio mexicano que eu citei disse o seguinte, olha, corrupção, o corrupto não passa recibo, não adianta controle para pegar corrupção, controle detalhado. Corrupção é outra coisa, você tem que pegar com medidas inteligentes e de outra forma. Quer dizer, eu acho que a gente precisaria pelo menos engrossar as vozes e os argumentos da flexibilização, porque não é uma ausência de regras, é uma adaptação das regras para cada finalidade, primeiro. Então, nós temos que sair do mundo da homogeneidade das regras para a diferenciação das regras. segundo, com muito mais transparência, então, publicando resultados, dando a conhecer o que é feito com o recurso público de uma maneira compreensível, que é diferente de abrir o CIAF, por exemplo, a ideia dos dados focalizados. Não adianta você abrir o CIAF só. CIAF é o sistema federal financeiro, que estão lá os pagamentos todos. só entendidos vão conseguir ficar lá com uma lente descobrindo aquelas coisas. Então, você tem que prover informação sistematizada. Agora, eu acho que a outra saída é a saída que contorna o problema e que não é a melhor saída, do meu ponto de vista. Evita, contorna, acha meios de ultrapassar a rigidez, mas não dá transparência e aí eu acho que a gente fica devendo em termos de uso do recurso público. Então, boas práticas de flexibilidade, eu acho que vocês, ou de simplificação, vocês podem saber muito mais do que eu. Essa autonomia para definir, para o uso do orçamento, eu acho que é já um grande avanço, considerando o geral do setor público. Agora, tem que pensar em tudo, quer dizer, como estão escritos os manuais de candidatos. Você falou que a AGV é privada e muitas coisas, ela tem comportamentos que são ainda muito típicos de uma universidade bem burocrática, antiga. Você pega o manual do candidato, por exemplo, é quase uma ameaça para o fulano. Se você não entregar o documento no dia tal, você não assinará. Se você não assinará. Mas, gente, o que é isso? Vamos mudar tudo isso. Você quer que ele venha ou não quer? Primeiro. Está certo? Ou o aluno vai vir para te amolar, te incomodar, ou ele é parte central do seu trabalho. Então, tem que mudar tudo. Você tem que pegar desde o manual do candidato. Ah, não, mas tem que dizer aí, porque senão vai fraudar. Nós vamos supor que o cidadão também é desonesto até prova em contrário? Não pode ser assim. Então, essa ideia do foco no usuário é tirar a lógica da organização e colocar a lógica de fora para dentro. O que ele ou ela precisa de informação para escolher uma carreira? Nós estamos prestando essa informação? Nós estamos prestando informação sobre o que é o ensino disso, daquilo, daquilo, da engenharia, daquilo, daquilo. Nós estamos fazendo manuais de candidato amigáveis, claros, simples, que são um convite? Ou nós estamos criando normas que afastam e que põem a superioridade da norma antes do propósito ao que se destina? Eu acho que tem um campo enorme de simplificação e de melhoria de serviço que eu acho que vocês conhecem muito melhor do que eu. Outra pergunta é do professor Arnaldo. Enquanto pesquisador em administração pública, qual é a sua opinião a respeito da reivindicação pela eleição paritária dos gestores, diretores e reitores na Universidade Pública Brasileira? Agora, como diz minha filha, mãe, acho que você está ficando de direita, acho que é isso que eu vou ter que falar para vocês. Eu não acho que a eleição garanta bons dirigentes. A gente tem uma tradição ou tem desenvolvido e aprofundado uma tradição corporativa muito complicada para a obtenção de resultados. um dirigente não existe para ser querido pelos seus dirigidos. Um dirigente existe para entregar resultados para a sociedade, dependendo do que é o trabalho, sociedade mais ampla, mais restrita, mais isso, mais aquilo. Interesses são contrariados nesse trabalho de direção. O que ele tem que achar ou ela tem que achar é um mix que permita que as pessoas se sintam convidadas a agir no sentido dos resultados. Claro, ninguém quer ser dirigido por um trator, por alguém que ignora as pessoas, muito pelo contrário. Mas não é no sentido de agradar essas pessoas. Então, tem que ser um mix de convidar. Aliás, eu tinha um slide que fala isso. O dirigente é uma mistura de quem pressiona por resultados e motiva para resultados. E tem que achar essa combinação especial. E aí, talvez, a eleição complique isso. Eleição paritária, etc. Os interesses não são todos iguais e convergentes. Há interesses diferentes. Enfim, me parece que a eleição, eu não sei nem como é o sistema... O Nesp chega na lista tríplice, é isso? Vai para o governador? E é paritário? Não. Eu acho que a ideia da paridade realmente distorce, porque, enfim, pode levar a uma extensão dessa prática corporativa que eu acho que não resulta em melhor serviço público para a população. Eu sei que isso é muito controverso, acho que para muitos isso é mais uma prova de que eu sou neoliberal, mas eu juro que eu não acho que eu sou. O professor Nivaldo faz a seguinte pergunta. Qual é a vossa avaliação da terceirização das atividades do meio, como zeladoria, vigilância, transporte, manutenção nas universidades públicas? Eu acho que está atrasado já isso e deveria ser feito com rigor e velocidade. Não faz o menor sentido darmos continuidade, existe uma distorção imensa salarial. Quer dizer, isso foi melhorado com muitas carreiras federais que tiveram aumentos de salário muito grandes, mas, na média, tirando essas carreiras, e no estado de São Paulo, isso é verdade, como é verdade em vários outros lugares, as funções menos qualificadas ganham muito mais no setor público do que no setor privado, e se inverte para as funções qualificadas. Além disso, a ideia de proteção ao funcionário, ela faz sentido ligada ao cargo. Por que que um motorista tem que ter estabilidade plena e proteções para o seu trabalho? A gente está cansado de ver problemas. A pessoa, depois de uma determinada idade, não está mais apta para exercer aquela função. E está lá, então vai encostar, vai fazer outra coisa, porque não pode mudar de função o que é desvio de função, não pode mandar embora porque é estabilidade, não pode nada. Enfim, eu acho que isso estava lá no que eu pulei, que era a proposta para o Brasil. Aquilo que é core tem que ser, na maioria dos casos, tem que ser protegido, tem que ter corpos permanentes, recrutados pelo mérito, avaliados permanentemente, com carreira de verdade, também não é essa carreira que a gente tem, que tem 20% de diferença, em muitos casos, entre o salário inicial e o salário final, isso não é uma carreira. Mas, enfim, agora, os serviços de apoio não faz o menor sentido que sejam prestados por funcionários públicos de carreira. Quer dizer, a pessoa faz aquilo por alguns anos, depois ela quer fazer outra coisa, ninguém vai ser faxineira com 50, 60 anos, enfim, você tem que ter uma possibilidade de colocar as melhores pessoas para as tarefas, não precisa proteger, não precisa proteger, então, eu acho que prefiro apostar na ampliação dos professores do que dos funcionários, inclusive, nas universidades, que eu acho que esses serviços de apoio todos podem, se bem contratados, bem monitorados, com exigência em cima do prestador privado, podem ter melhor, você pode ter as salas mais limpas, comida melhor, vigilância melhor, sem a proteção, sem os custos de uma aposentadoria longa, integral, tudo bem que já mudou, mas, enfim, que não tem essa necessidade. O senhor Rogério faz a seguinte pergunta, a verticalização de metas é compatível com essa nova proposta ou paradigma de administração pública? Qual a relevância do fluxo de informações para isso? Verticalização quer dizer o desdobramento até chegar na equipe? É isso? Quem perguntou? É? É o desdobramento de metas? Sim. Olha, eu acho que é uma boa maneira de trabalhar. você ter essa concatenação desde que a meta não vire um fim em si mesmo, desde que ela não deixe de ser mais importante do que a finalidade daquilo que você está fazendo. Agora, uma meta desdobrada, você tem uma visão para a universidade, prioridades definidas, isso desdobrado nas suas unidades. O que cabe àquela unidade daquele desafio conjunto e maior da universidade? isso desdobrado internamente, de preferência com alguma flexibilidade orçamentária que acompanhe e desdobre também para dentro. Eu acho que é uma maneira boa, interessante trabalhar, desde que não vire um fim, seja aquele de atingir a meta. Eu acho que é um ponto bom, uma maneira boa de trabalhar. as informações são fundamentais e assegurar o fluxo de informação ascendente e descendente é fundamental para esse trabalho, assim como o trabalho colegiado, as revisões conjuntas sobre os atingimentos ou não atingimentos de meta. E aí é aquela história, que informações, quais indicadores? isso acho que é algo que já existe experiência acumulada. E eu quero aqui fazer um breve parênteses a que às vezes a gente se torna mais realista que o rei. Vamos pegar a questão das metas da CAPES, da avaliação da pós-graduação. Eu não sei como é que vocês têm lidado com isso, mas em muitos programas se rifou sumariamente professores, porque não estavam ali nos 150 pontos, etc. Quer dizer, eu sou do tempo que professor fazia mais do que publicar. Professor orienta, professor dá aula, dá aula na graduação, dá aula na pós-graduação, assume atividade administrativa, tem extensão, enfim, isso é um professor. De repente, virou tudo, 150, que todo mundo já acha que é muito pouco, que tem que subir para 200, que já não diferencia ninguém, que esse negócio de B1, B2 não serve para nada, que tem que ser só A1, que tem que ser só internacional, que tem que ser só em inglês. Pronto. Enfim, eu acho que é um desvirtuamento da ideia de meta, talvez isso nem fosse o propósito inicial da CAPES, mas a pós-graduação virou isso no país. O que eu acho é um risco muito grande para esquecermos que tem aluno, por exemplo. Ah, não, a gente lembra quando pega o trabalho dele, põe nosso nome e publica, que é gravíssimo do meu ponto de vista. Enfim, então a meta tem que ser olhada de uma maneira mais generosa, eu diria, e não nessa ideia de maximizar tudo para uma única meta, que acho que distorce qualquer comportamento. A professora Maria José faz a seguinte questão, metas ousadas versus metas realísticas, versus avanços estratégicos, versus ambiência, é isso? Ambiência. Como romper velhos costumes? Fazendo, começando, tentando, testando, revisando, melhorando continuamente, olhando o que outros fazem, acho que isso é muito interessante também. Eu queria abrir um site aqui, mas vocês podem abrir, é uma fundação inglesa de apoio ao ensino superior. E aí eles definem a missão deles, eles auxiliam as instituições de ensino superior, e eles definem lá, respeitando a autonomia e a independência das universidades, estamos aqui para apoiar, prestar serviço, e aí tem esse conjunto de indicadores de desempenho, tem serviços compartilhados, por exemplo, então eles publicam boas práticas de serviços compartilhados, as universidades inglesas, tem lá um apoio deles e tal, para lidar com isenção de impostos, por exemplo, então é algo que não precisa cada uma ficar quebrando sua cabeça, eles vão lá e reúnem em comunidades de práticas, então eu acho que olhar o que outros fazem também ajuda bastante, ter um olhar atento para, não é copiar, muitas vezes você tem que adaptar, muitas vezes aquilo serve apenas como uma inspiração inicial, mas eu acho que é fazendo e revisando, permanentemente, ninguém acerta de primeira vez, a administração é uma atividade ou o gerenciamento é uma atividade prática, o que você lê é a sistematização do bom senso, não tem nenhum grande rasgo teórico mais aprofundado, agora tem implicações, por exemplo, você trata as pessoas como homos econômicos, nesse livro de simplificação do governo, tal do Cass Sunstein, que era o responsável por regulação no governo Obama até há pouco tempo, ele diz, olha, nós não somos homos econômicos, nós somos homos sapiens, é outra coisa, então, isso você também tem que decidir quando você se propõe a fazer metas e avaliação e cumprimento, agora, calibrar a meta, se ela é muito ousada ou pouco, segundo a experiência da secretária de planejamento e gestão de Minas, que está à frente do cargo há 11 anos, nesse esforço de melhoria contínua, ela diz que esse é o ponto mais difícil de tudo, não é convencer os sindicatos professores, que já é muito difícil, não é, enfim, ter, monitorar 4 mil e não sei quantas metas de governo, enfim, é calibrar a meta, então, isso é um processo de melhoria, só pode ser um processo de melhoria contínua mesmo. O professor José Paz apresenta a seguinte questão, como a Fundação Getúlio Vargas avalia seus professores? Eu estava aqui comentando com a Mariusa no começo, que eu não posso ser demitida hoje, mas eu diria que a gente não tem assim uma grande história para contar para vocês de sucesso nessa área, na área da gestão interna ou da avaliação de professores. Existe, vamos dizer, uma avaliação feita pelos alunos, com um formulário padrão, que tem problemas, porque mistura ali a avaliação do professor com a avaliação do curso, com o interesse dele próprio, com o comportamento da turma, isso tudo vira um número. existe uma avaliação a cada dois anos por um chefe de departamento, mas alguns professores fazem uma pequena comissão. A gente tem ali metas e faz relatórios semestrais, ou agora passaram a ser anuais. Não tem assim, vamos dizer, nada... Tem estes instrumentos a que eu me referi. Agora, acho que ainda precisaria avançar muito. A questão da avaliação é algo difícil, complexo. A gente teve uma trava também na carreira. Há alguns anos já não há concurso para professor titular. Então, tem problemas de vários níveis. Quais são as consequências da avaliação? Tem ali alguns problemas. Agora, para a pós-graduação, o critério CAPES conta muito. E tem esses outros instrumentos que vão sendo utilizados. O professor Gamero parabeniza pela palestra e pede, por favor, alguns indicadores para avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho organizacional, individual? Bom, acho que um dos aprendizados é esse. É bom ter os dois componentes, o institucional e o individual ou de equipe. Chegar no individual também é interessante. Que isso dê origem a uma conversa sobre desempenho. Então, isso também é fundamental, que tem esse diálogo sobre desempenho individualmente. Vem sendo usado, vamos dizer, Minas usa isso, por exemplo, avaliação 360 graus, inclusive para gestores, inclusive para ocupantes de cargos de confiança. ser avaliado por pares, é avaliado pelos superiores e é avaliado por pessoas sorteadas da sua equipe que podem fazer avaliação anonimamente. Tudo isso entra no composto da avaliação de cada um. Enfim, eu acho que os indicadores de desempenho, um pouco eu já falei, deveriam buscar refletir o conjunto de desafios que se espera daquele profissional. Então, em geral, um indicador só não resolve, tem que ser uma cesta de indicadores, mas muito também complica muito. Então, tem que achar ali um número pequeno de indicadores que dêem conta dessa, de quais são os desafios profissionais daquela pessoa ou do compromisso dela na equipe. Isso deveria fazer parte da avaliação. Quer dizer, ter indicadores que busquem dar a volta em todas as dimensões da sua atuação e não foquem em uma coisa só como essa, por exemplo, publicação. Tem um outro problema também com a publicação. No mundo da internet, a gente ainda fica lá nos journals que são lidos entre pares. Eu acho que, por exemplo, a questão da difusão pela internet logo mais deve ser aceita como indicador de desempenho nosso, de professores. Você pode não publicar em um journal, mas, de repente, recebe um e-mail de alguém distante que diz li seu artigo na internet, queria saber mais. como introduzir isso na avaliação, acho que ainda é difícil, mas eu buscaria, a minha sugestão, alguns indicadores que deem conta. Outra coisa, eu acho que não dá para falar de avaliação com aquela visão de dizer não tem que ser tudo objetivo. Não, não tem que ser tudo objetivo, tem que ser tudo explícito e transparente. Mas a subjetividade faz parte, quer dizer, o que ela tem é que ser explicitada. Então, não adianta também evitar algum indicador porque ele vai ser mais qualitativo. Eu acho que sim, o nosso trabalho é isso, a gente avalia alunos dessa forma, então, acho que não podemos evitar, ah, mas vai haver perseguição, vai haver isso, vai haver aquilo. Não, vamos dar transparência, criar instâncias de discussão sobre isso e tal. Então, eu diria que para um professor essas funções deveriam estar refletidas no seu desempenho. O trabalho com alunos, o trabalho intelectual, o trabalho, vamos dizer, de difusão, a participação, a contribuição dele na equipe, por mais que sejamos todos unos, indivíduos, diante da nossa tarefa, eu acho que existe um coletivo importante também que poderia entrar como indicador na avaliação. São sugestões. E aí tem os institucionais que eu acho que tem que ser vistos também. bom, professora Regina, nós encerramos nossas questões, nós queremos agradecer imensamente a valiosa contribuição da sua fala, da sua palestra, acho que deixou para nós aqui uma série de desafios do ponto da visão da administração pública e dizer que a gente realmente ficou muito honrado com a sua presença e agradecemos. Obrigado, vamos agora para o coffee break. E aí queremos deixar uma lembrança para você. Obrigado. 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 Obrigado.